Ele não me atende porque sabe que eu sou rage Louca, indecente, me sinto sempre à vontade Passo na sua frente, você cheio de vontade Vai ser ter medo da minha intensidade Ele não me atende porque sabe que eu sou rage Louca, indecente, me sinto sempre à vontade Passo na sua frente, você cheio de vontade Mas tu tem medo da minha intensidade Se tu fala que me ama é mentira Você me queimou pra tua amiga Se eu estiver sozinho eu tô liga Se eu estiver com outra tu pira É que eu fiquei offline Você mandou milhões de mensagens Sabe que eu sumo na estrada da vida Nunca foi falta de oportunidade Nós dois quente como no inferno Você fica brava rebolando, eu te pego Ela perde sempre mais de mim Ela não quer saber de carinho Ela quer vibe, ela fica suave Se fica sozinha, ela lembra de mim Acendeu Gasta minha onda com você Brota aqui na base pra gente fuder Hoje vamo até o amanhecer Tem que ver como ela faz Me dá gosto de quero mais De quarto olhando pra trás Do jeito que tira minha paz Gata branca na CDD Que hoje o baile é no Karatê Se quiser você pode escolher Se quer onda da bala ou dos que é MD Morda a tufabit pra tu embetir De fim que faz tua água descer Chama uma noite, chama uma mina Fogo no parquinho, boto pra fuder Cê tem que ver como ela faz Me dá gosto de quero mais De quarto olhando pra trás Do jeito que tira minha paz Cê tem que ver como ela faz Me dá gosto de quero mais De quarto olhando pra trás Do jeito que tira minha paz Ele não me atende porque sabe que eu sou rage Louca, indecente, me sinto sempre à vontade Passo na sua frente, você cheio de vontade Mas cê tem medo da minha intensidade Essa mina é louca, eu gosto muito de maconha Tem cara de boba, mas é muito sem vergonha Realizo o que tu sonha e sobe logo na minha ronda Pique Gabriel, Medina, sumonador junto gastando a onda No baile tem ice, eu vivo de freestyle Sou Tony Stark Com essência de Tupac Camisa 10 no ataque Tô jogando mais Gimbap, não fui educado pelo teu papo Não fala merda que eu vou te bater Ela pergunta porque sou assim Da onde eu vim, da onde eu vim Moleque novinho, bem safadinho Talvez assim ela me olha, me quer assim Ela me pede assim, me pede assim, moleque novinho Na flexão da idade Sem meu tempo, meu parceiro Vai brincar comigo o tempo inteiro Me tira do sério, mas sei o que fazer Perdição, já sabe Diz que no tema é como maldade Ela bate o pé, teu pum pum grande Ela pensa, ela pronto, piercing no peitinho Ele não me atende porque sabe que eu sou hard Louca, indecente, me sinto sempre à vontade Passo na sua frente, você cheio de vontade Vai ser tremendo da minha intensidade Diz que tá louca de saudade, quer vir me ver Pra tá na básica, é sem massagem no meu privê Tô tatuada, pica calha e bebê Baby, complexada demais Fico aqui pra que trai Pra distrair a mente Sente que a onda não se arrepende Atualmente atraente, pois feito em lente no dente Segue sempre sorridente, fecha comigo e não perde Procação pra quem só meteu uma mala Prazer por vir é só bola Breque sempre tão na bala Difícil de se ver Ele não me atende porque sabe que eu sou hard Louca, indecente, me sinto sempre à vontade Passo na sua frente, você cheio de vontade Vai ser tremendo da minha intensidade Ele não me atende porque sabe que eu sou hard Louca, indecente, me sinto sempre à vontade Passo na sua frente, você cheio de vontade Mas tu tem medo da minha intensidade